Apesar dos protestos e sem surpresas, o orçamento de Estado para 2014 foi aprovado com os votos da maioria PSD-CDS, à exceção do deputado Rui Barreto. No debate antes da votação final, um dos temas mais contestados foi o aumento do IVA para 23% em novos setores económicos, como destacou Bruno Dias do PCP. Aquilo que nós encontramos na atualidade é uma situação económica e financeira de desespero para milhares de micro e pequenos empresários da restauração e bebidas que os senhores decidem condenar mais uma vez no orçamento de 2014. Por entre apelos à admissão, a ministra das Finanças defendeu a necessidade dos cortes nos salários e pensões. E porque a diminuição dos gastos em prestações sociais e despesas com pessoal é inevitável, na medida em que representam em conjunto 70% do total da despesa pública. Em 2014, o governo quer poupar 3.900 milhões de euros para conseguir atingir um déficit de 4% do PIB, depois da Troika não ter aceito flexibilizar a meta. Uma das principais medidas é o corte entre 2,5% e 12% dos salários superiores a 675 euros na função pública. O governo conseguiu outra vitória. Por um voto, o Tribunal Constitucional deu luz verde ao aumento de 35 para 40 horas de trabalho na função pública. A medida permitirá ao governo poupar quase 170 milhões de euros no próximo ano. Juízes debruçam-se agora sobre a constitucionalidade da convergência dos sistemas de pensões.